Bom, eu estou vindo aqui visitar o meu avô. Toda vez que eu vim visitar ele, o apelido dele é Nego, chama Olívio. Toda vez que eu vim visitar ele, ele não lembra de praticamente o nome de ninguém, não lembra de praticamente nada. Pergunto para ele o meu nome, o meu pai pergunta, todo mundo pergunta e muitas vezes ele esquece. Na verdade, o meu nome ele praticamente não lembra mais mesmo. Só que o time dele, ele costuma não esquecer de jeito nenhum. Então isso mostra que futebol às vezes pode parecer uma coisa boba, uma coisa que não tem tanta importância. Mas na verdade, para muitas pessoas, é uma atividade, é um esporte, é uma situação que marca. Uma das poucas coisas que a pessoa não esquece na vida dela. Uma pessoa que já tem mais de 85, 86 anos, uma das poucas coisas que ela lembra é o time do coração dela. Então isso mostra a importância dos clubes de futebol para as pessoas, na vida das pessoas, na história das pessoas. Então vamos lá. Só lembra do meu nome? Não estou lembrado não. Eu fui de jeito que eu vou dizer aqui agora. Está lembrado não? E qual time o senhor torce? Eu? É. Eu sou médico. Para qual? A médica. Só a América e a América e a América. Só a América. E a América mesmo. E a América mesmo. Qual que é o estádio que o senhor falou agora há pouco? Como que é o nome do estádio onde a América joga? O Itacírio e o Itacírio. Ó, isso você lembra, né? Bom, como vocês viram, a gente acabou de ir lá, eu fui com a Ana lá e vocês viram como que meu avô realmente, uma coisa que ele não esquece, é o time do coração dele. Então, está mais do que provado que quando uma pessoa gosta muito de um clube, ele passa a ser não apenas um time de futebol, mas ele marca como se fosse um familiar, uma pessoa mesmo que faz parte da história. Vocês podem perceber que ele fala que, muitas vezes ele fala que desde que ele nasceu, ele é americano e a pessoa começa a tratar aquele clube como se fosse um parente mesmo, uma pessoa muito próxima. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Caso você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Comentar também é muito importante para eu saber se você gostou ou não do vídeo. E não deixe de compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles que têm uma história bem bacana relacionada ao futebol. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!